O Derecho a Olvidar Foi-se a lua, seu romantismo, seu luar, seu ficar Foi-se a primavera, os botões, as flores, todos os odores Foi-se o néctar, a abelha, o colibri Ficou o que eu pensei que vivi Foi-se a água, a enxurrada, o orvalho, ficou o pranto da lágrima Foi-se a esperança, do que foi, do que deixou de ser Ficou o purpureo do entardecer Tudo por causa de você Você que deixou melancolia Você que levou alegria Tudo por causa de você Você que deixou remordimento Você que levou contentamento Tudo por causa de você Você que levou poesia Você que deixou agria Tudo por causa de você Você que levou romantismo Você que deixou realismo Tudo por causa de você Você que levou valores Você que deixou amargores Tudo por causa de você Tudo por causa de você Você que levou tudo de mim Você que deixou nada para mim Tudo por causa de você 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 Obrigado.